O Ciclo de oração 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 Então está escrito assim, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu vou ler mais uma vez, porque não é simplesmente um profeta, embora se fosse eu já iria estar acreditando, porque é a palavra de Deus, mas aquele que também era profeta, mas é o autor da vida, é o Deus Todo-Poderoso, então eu vou ler mais uma vez, para que essa palavra fique gravada no nosso coração, tá bom querido? Está escrito assim, e contou-lhes também uma outra parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Fala assim comigo, orar sempre, mais forte, orar sempre e nunca, nunca desfalecer. Seus olhos fechados por favor, aí no seu lugar mesmo, Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai eu oro a ti nesse momento, Deus declarando, Deus, a tua vontade sobre as nossas vidas, que a sabedoria do homem, Deus, ela venha cair por terra em nome de Jesus, porque todos nós dependemos de um só Deus, de um só Senhor, todas as pessoas elas bebem somente de uma água para que elas venham viver, é a água que jorra direto do teu trono, Deus, direto da tua fonte, Pai. Então, Deus, nós declaramos a nossa dependência, Pai, e nós declaramos também, Deus, traga o teu alimento, Deus, continua trazendo o teu alimento sobre as nossas vidas, Pai, e que a tua palavra possa encontrar um lugar onde ela possa repousar nessa noite, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. querido, a Bíblia nos mostra, e o Senhor, ele chega ao extremo, quando ele conta a respeito dessa parábola, porque ele simplesmente fala a respeito de uma pessoa, a pessoa mais importante, e de um outro lado, ele mostra a pessoa, o cúmulo, vamos dizer assim, ou a simplicidade da simplicidade, né, que era uma viúva, que ela vivia na dependência de outras pessoas, muitas vezes, até mesmo de seus próprios filhos, quando tinha, né, então ele chega aos dois extremos, um que pode tudo, o outro praticamente, não pode nada, porque depende de todas as coisas, e, mas quando o Senhor fala a respeito do dever de orar, antes de entrar diretamente no que aconteceu, independente daquilo que tenha acontecido aqui, no decorrer da história, o que fica, e o que sobressai nesse assunto aqui, é o dever de orar sem desfalecer, sabe irmãos, há pessoas que muitas vezes elas oram a Deus, elas oram a Deus, nós temos nosso culto de oração, com o pastor Leandro, está sendo bênção nas nossas vidas, temos aprendido muito, temos intercedido pelas pessoas, temos orado, temos recebido oração, é muito bom, mas existem pessoas que elas oram a Deus, elas até buscam a Deus, mas elas tomam suas próprias decisões, e a oração, infelizmente, ela acaba não surtindo efeito, porque a partir do momento que eu entrego algo a Deus em oração, isso pertence a Ele, não pertence mais a nós, então eu oro a Deus, e aprendo a descansar no Senhor, alegre-te no Senhor, e aí então, no tempo dEle, da vontade dEle, Ele vai alegrar o meu coração, Ele vai satisfazer o desejo do meu coração, com aquilo que eu estou buscando a Ele, existem pessoas, querido, que elas oram a Deus, mas elas não esperam o Senhor responder, você já ouviu alguém orando a Deus, nas madrugadas, principalmente, quando o sono bate, a pessoa parece que ela vai ter um arrebatamento de sentido, sabe, a pessoa está buscando, daqui a pouco ela já não entendeu mais o que ela está falando, ela repete, e some um pouquinho mais, ela fala de novo, e parece que a oração nunca acaba, mas a pessoa tem sempre uma coisa para falar, mas o sentido dela some, então ela termina a oração, ela vai para a cama, ela não espera muitas vezes a resposta vindo de Deus, assim como um amigo, nós falamos e nós ouvimos, também o Senhor da mesma forma, o Senhor Jesus disse, olha, eu não vou chamar mais vocês de servos, mas eu vou chamar de amigos, amém querido? quantos aqui querem a amizade do Senhor nessa noite? o Senhor disse, olha, eu vou chamar vocês de amigos, porque tudo que eu faço, eu faço vocês saberem, então vocês são os meus amigos, nós até cantamos sempre no louvor, que fala a respeito disso, e tem pessoas querido, que elas, até mesmo, elas não ouvem a voz de Deus, elas oram ao Senhor, mas elas tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, por causa da distância que elas tomaram de Deus, a palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos, que o pai, ele revela os seus segredos aos filhos, amém irmãos? tem muita coisa que eu conto para o meu filho, eu falo, filhão, vou conversar um negócio aqui contigo, a gente conversa assim, coisas de pai para filho, é muito gostoso, muito bom, mas o meu filho, eu nunca conto um segredo para ele, ou conto algo assim para ele, irmãos, se ele está lá do outro lado da rua, se ele está lá no outro quarteirão, olha que segredo doido que é esse, todo mundo fica sabendo, segredo é segredo, é um segredo que você conta, como que você conta um segredo? você chega perto da pessoa, e você fala no particular, para que outras pessoas não possam ouvir, porque é um segredo, é algo particular, entre a pessoa que está falando e aquela pessoa que está ouvindo, isso é um segredo, e o segredo fica ali entre essas duas pessoas, a Bíblia diz que o Senhor, ele revela seus segredos aos filhos, mas muitas pessoas, às vezes elas não ouvem, porque elas estão distantes de Deus, e o que nos faz distanciar do Senhor, irmãos, muitas vezes um momento como esse, eu até entendo, irmãos, muitas pessoas começaram esse trabalho, mas muitas pessoas também tiveram dificuldade de terminar, tudo aquilo que nós começamos, é muito legal, a gente está empolgado, está todo motivado, mas vai passando o tempo, vai vir das dificuldades, vai surgindo um compromisso, uma barreira aqui, outra barreira ali, e a gente vai, ah, hoje eu não vou não, hoje eu não vou buscar não, e hoje eu não vou no culto não, e a pessoa, e isso começa a sufocar a vida dela, e infelizmente os afazeres, tudo isso vai atrapalhando, e a pessoa infelizmente começa a se sentir enfraquecida, e ela acaba não buscando a presença do Senhor, e infelizmente, querido, isso fica muitas vezes para trás, isso começa a ser algo diferente, fala assim comigo, a minha vida, fala assim mais forte, a minha vida, ela não pode ser indiferente, irmão, Deus deu para nós, bem poucos anos de vida, a Bíblia fala de 60, 70, alguns pela sua robustez, que passa de ser cancerifado, mas algumas pela sua robustez, ultrapassa isso, então o Senhor nos deu tão pouca vida, pouco tempo de vida, para nós administrarmos ela, para nós mostrarmos o que nós queremos com essa vida, para essa, através dessa vida, nós vamos ser transportados por uma eternidade, nem se compara um tempo passageiro com a eternidade, não se compara, então irmãos, através desse tempo, desse momento, nós mostramos o que realmente nós queremos, as nossas palavras são simplesmente, irmãos, palavras, mas elas se tornam verdadeiras, diante dos ouvidos do Senhor, quando nós tomamos atitude, diante daquilo que nós falamos, nós assinamos a nossa palavra, e deixamos aquilo como verdade, quando agimos, amém irmãos? então, postura diante daquilo que nós oramos, gente, daquilo que nós falamos a Deus, e essa mulher, agora eu quero entrar diretamente nesse assunto, irmãos, essa mulher, ela era pobre, fala assim comigo, pobre, e a Bíblia me diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles, aqueles que vão ter aquela conexão mais forte com Deus, amém querido? vão ser conectados com o céu, então irmãos, havia naquela cidade, um juiz, que nem a Deus, ele temia, e, nem respeitava homem algum, ou seja, ele era muito importante, mas havia também, naquela cidade, naquela mesma cidade, uma viúva, e, ela ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça, contra meu adversário, faz-me justiça, ou seja, aquela mulher, irmãos, ela não tinha outra, outra expectativa, ela não tinha outra, opção, irmãos, a não ser buscar desse juiz, a única pessoa, que poderia fazer alguma coisa, na vida dela, era exatamente esse homem, exatamente, esse juiz, irmãos, muitas vezes, nós passamos, por situações, nas nossas vidas, que nós olhamos, e nós não vemos, outra pessoa, ou outro ser, que possa realmente, fazer alguma coisa, na nossa vida, a não ser o nosso Deus, nós, irmãos, batemos em tantas portas, nós, nós corremos atrás, nós fazemos a nossa parte, e, nos cansamos, nos fadigamos, e, nos estressamos, e, irmãos, e, se Deus não está lá, o dedo, irmãos, eu acredito, que uma, assim como Jesus, ele disse para o centurião, uma só palavra, aliás, o centurião disse para Jesus, uma só palavra, que o Senhor disser, pode fazer com que o meu criado, seja curado, assim, eu acredito, irmãos, que uma palavra, vindo da boca de Deus, da boca do Senhor, ele pode resolver, todos os nossos problemas, se assim, for a vontade de Deus, uma palavra do Senhor, aquilo que nós queremos, está em Deus, está em Cristo Jesus, quando descobrimos, Cristo Jesus, ele se revela, para cada um de nós, então, nós encontramos a resposta, daquilo que nós procuramos, nós estamos orando, abençoando, o nosso ano todo, louvado seja Deus, mas, diante de tudo isso, irmãos, as lutas, elas vão chegar, e elas já estão chegando, elas já estão batendo na porta, já bateram na minha porta, as tripulações, elas chegam, mas, tem uma canção, um louvorzinho, que eu me alegro muito, por isso, quando eu cheguei na igreja, faz assim comigo, bem bonito, bem bonito, pelo amor de Deus, quando a tentação chegar, há quem temerei, quando as ondas do mar se embravescerem, há quem temerei, se pelas águas, tiver que passar, há quem temerei, mesmo que o fogo, venha me provar, há quem temerei, o Senhor é a força, da minha vida, de quem me recearei, é minha luz, a minha salvação, há quem temerei, bom, tem mais, mas, outro dia, a gente cantou, outra parte, ou seja, a quem nós vamos temer, irmãos, se nós temos o Senhor conosco, o leão, ele ruge, como diz o Salmo, o Salmo 46, fala sobre isso, sobre as águas, sobre multidões, rugem muitas vezes, se espumam, se esbravejam, muitas vezes, irmãos, mas, nós temos o Senhor Jesus, nas nossas vidas, amém irmãos? nós podemos receber o não, do mundo inteiro, irmãos, mas, do Senhor, nós temos o sim, fala assim comigo, o sim, e o amém, isso nós temos, e é garantido, pela palavra de Deus, a partir do momento, que nós entregamos, a nossa vida para Jesus, e isso é o suficiente, irmãos, ela chegou, diante do Senhor, e ela aclamando, irmãos, todos os dias, e o que alguém faz, diante de um não, irmãos? o que alguém faz, diante de um não? existem várias reações, irmãos, e eu acredito, que durante esse ano, essa campanha, justamente para o Benoçoar o Ano, eu acredito, que durante esse ano, muitas pessoas, inclusive, eu vou levar, muitos não, irmãos, diante de mim, mas, qual a minha reação, cada vez que eu ouço, o não, o não é o fim da história, é o fim da história, o não, o não é o fim da vida, irmãos, o não significa, que a história acabou por aí, que não pode dar sequência, que o não é assim, irmãos, eu não entendo, o não, como um não, irmãos, eu entendo o não, primeira coisa, como um teste de Deus, para mim, eu entendo o não, irmãos, como oportunidade, que Deus pode estar dando, para eu crescer, eu entendo o não, como um experimento, de um trabalho, que Deus, muitas vezes, nem falou comigo, nem mostrou para mim, mas, ele tem lá no oculto, e ele quer trabalhar na minha vida, ele quer me estruturar, irmãos, Deus falou não, para Moisés, Moisés, você vai lá, falar para Faraó, Moisés, mas, ele não vai abrir mão, Moisés, o não, foi para o crescimento, de Moisés, e assim, nós acreditamos, que o não, que nós ouvirmos, nas nossas vidas, querido, vai servir, para nos dar habilidade, vai servir, para nos fortalecer, Jesus disse, olha, em outras palavras, no oculto, ele disse assim, olha, quando ele disse, no mundo, teréis aflições, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, no mundo, nem todos os dias, vão ser bom para vocês, mas, ele disse assim, olha, tenha um bom ânimo, fala assim comigo, bom ânimo, exatamente, e aí, vem a outra parte do versículo, porque eu venci o mundo, e se ele vencer o mundo, querido, nós podemos vencer o mundo, também, com bom ânimo, amém, querido? e a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em Cristo Jesus, 1 João capítulo 3, versículo 8, então, querido, e disse o Senhor, ouvi, o que diz o injusto, o injusto juiz, ou seja, o juiz, ele sempre dizia não, irmãos, aquele que poderia resolver, o problema dessa mulher, ele sempre dizia não, não sei quantos não, você tem ouvido, não sei quantos não, sabe, já passou pela tua vida, e nesse tempo que você está vivendo, talvez a tua família, eu tenho várias coisas, que você não gostaria que tivesse acontecendo, irmãos, eu entendo isso como não, talvez na igreja, no ministério, diante de Deus chamado, de repente no trabalho, talvez tantas coisas, você gostaria que fosse, da maneira que você achou que seria, mas não é assim, e você tem um não ali, irmãos, ou seja, mas nós temos um Deus, fala assim comigo, nós temos um Deus, fala mais forte, nós temos um Deus, que pode mudar, essa história, nós temos um Deus, irmãos, o não, muitas vezes, ele precisa nos arremeter, para a presença de Deus, e não nos afastar dele, você percebe muitas vezes, como que é interpretado, muitas vezes, aquilo que acontece na nossa vida, muitas vezes, a pessoa, ela ora, 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 e sempre não, sempre não acontece, sabe o que a pessoa faz, irmãos? Deus esqueceu de mim, Deus não quer saber de nada comigo, Deus me largou, Deus me abandonou, e a pessoa sabe, aquele jeito, aquele jeito, olha o dia, a pessoa sai desse jeito, Deus largou ela, irmãos, mal sabe ela, irmãos, que o que Deus tem preparado para ela, é aquilo que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração, mano, mal sabe ela, irmãos, porque quanto maior a luta, assim nós entendemos, maiores são as vitórias, maiores são as conquistas, que Deus tem preparado para nós, assim nós acreditamos, irmãos, então por isso que muitas vezes, nós enxergamos só a pedreira, dá para você ter ideia do que tem do outro lado, Jesus, ele tinha uma cruz, irmãos, eu creio que a maior luta de Jesus, foi ele a cruz, irmãos, mas o que tinha depois da cruz, irmãos, depois da cruz, irmãos, Jesus, ele foi glorificado, amém irmãos? que uma glória, como que não, Jesus falou assim, olha pai, glorifica o teu filho, como anteriormente, ou seja, como a glória que ele tinha, anteriormente, ou seja, então nós entendemos, que depois de toda a luta, você pode ter certeza, que a vitória, ela vem, a bênção, vem, o milagre, vem, você pode ter certeza, que a resposta de Deus, ela vai chegar, aos nossos ouvidos, ao nosso coração, diante de cada um de nós, e ele, ele falando aqui, querido, e essa, e essa palavra, ela tem um tempo determinado, sim, mas eu gostaria de trazer aqui, para o tempo da igreja, para os nossos dias, e ele, falando a respeito, da necessidade, de nós orarmos, e de nós, necessidade, de nós insistirmos, na nossa oração, nós, oramos hoje, buscamos hoje, amanhã, nós vamos buscar de novo, e quanto, e quanto que eu devo, quanto tempo, deve durar a minha oração, a Bíblia diz, que tem só começo, mas, não tem fim, primeiro, está só lendo em 6, capítulo 5, diz assim, orar, sem cessar, fala assim comigo, orar, sem cessar, então, é constantemente, nós precisamos buscar, focar, os nossos objetivos, e quando nós insistimos, irmãos, naquilo que nós oramos, naquilo que nós buscamos, quando nós insistimos, é que realmente mostra, que nós queremos, realmente, que nós queremos, ou seja, e ele diz assim, diga-vos, que o Senhor, ele te presta, ele vai fazer justiça, sim, claro, mas, a parte B, do versículo de número 9, que é o que mais me chama a atenção, no versículo de número 8, que é o que mais me chama a atenção, e ele diz assim, olha, quando porém, vier o Filho do Homem, porventura, encontrará fé na terra, porquê que muitas pessoas, tem que buscar, desde o começo, e já não estão buscando mais, porque está sobrando fé, não é irmãos? Não? Porque a fé, irmãos, a fé funciona assim, irmãos, quando nós colocamos algo, nós entregamos, nós apresentamos algo, diante do Senhor, e nós buscamos ao Senhor, irmãos, existe fé grande, irmãos, grande a tua fé, existe fé pequena, irmãos, e existe, irmãos, lá em Tiago, fala a respeito daquela fé, que ela é inconstante, ele compara, como a água do mar, você vai olhar na praia, na água, vai e volta, vai e volta, a pessoa que assim, hoje ela crê, amanhã ela não crê, depois da manhã, ela não sabe se ela crê, todo dia ela continua crendo de novo, a fé é inconstante, irmãos, aquela fé que ela não permanece, mas, a situação, aquilo que está em volta dela, é o que faz com que ela acredite ou não, não é aquela fé natural, aquela fé pura, que é ligada diretamente a Deus, a situação e as circunstâncias, faz com que ela crê ou não, agora, deixa eu dizer uma coisa para você querido, já encerrando, aquilo que nós, separamos da parte de Deus, nessa noite, sabe irmãos, todos nós, temos um sonho, irmãos, se eu for falar na vida profissional, seja no trabalho, sabe, todos nós temos um sonho, no nosso trabalho, todos nós temos um sonho, na nossa família, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, ministerialmente também, todos nós temos um sonho, para a nossa família, convertidos, maridos, esposas, todos juntos, adorando ao Senhor, todos nós temos um sonho, irmãos, aquele sonho que nós mesmos temos, dependente, nós mesmos temos nosso próprio sonho, de repente, você tem um sonho de comprar um carro, de repente, você tem um sonho de comprar uma casa, morar em tal lugar, de repente, você tem um sonho, enfim, um sonho, é algo que a gente tem, e está com a gente, não é proibido de você sonhar, claro que não, é proibido deixar Deus para trás, quando a gente sonha, mas sonhar não, isso faz parte de cada um de nós, Deus plantou isso dentro de cada um de nós, irmãos, todos nós temos projetos, irmãos, todos nós traçamos coisas, metas, nossos, dar uma direção, para mostrar, ou para identificar, ou para a gente ter uma referência do lugar onde a gente vai chegar, todos nós temos projetos, e precisamos ter, o homem traça plano, mas a resposta vem da boca de Deus, precisa ter seus planos, seus projetos, sim, todos nós temos, irmãos, mas nós precisamos validar, esse querer, através da nossa busca incessante, através da nossa oração, através do nosso clamor, através da nossa insistência diante de Deus, então, sabe querido, eu gostaria de estar, orando por você nessa noite, aí no teu lugar mesmo, irmãos, eu não sei com que expectativa, você veio nessa noite, de repente você veio nessa noite, como se fosse simplesmente mais um culto, e é, dependendo de como se vem buscar a Deus, é só mais um culto, mas a partir do momento, que nós chegamos na igreja, buscando a Deus, de uma forma diferente, irmãos, quando nós chegamos diante do Senhor, querendo tocar na hora de Jesus, quando nós chegamos diante do Senhor, querendo, irmãos, receber alguma coisa, da parte de Deus, nós fixamos nossos olhos, em Cristo Jesus, deixamos as lutas, as adversidades, para trás, de lado, deixamos do lado de fora, para a gente não perder a concentração, o nosso foco, irmãos, quando nós insistimos realmente, naquilo que nós buscamos, mesmo tendo os não, irmãos, espalhados pelo caminho, por onde passamos, irmãos, mesmo assim, irmãos, mesmo assim, nós temos muitos exemplos, irmãos, de superação, nós temos muitos exemplos, irmãos, de pessoas que, foram até mesmo, eu posso dizer assim, irmãos, desenganada, assim como quem diz assim, ninguém dá nada mesmo, irmãos, mas, ela recebeu sim, da parte de Deus, e Deus deu vitória a elas, eu acredito que nós podemos, estar inseridos nesse quadro, irmãos, em que as pessoas, elas enxergam, simplesmente um corpo, mas elas não enxergam, o nosso coração, e a fé que temos, o Deus que nós servimos, elas não conseguem, isso só pode ser visto, no mundo espiritual, e por Deus, e é exatamente sobre isso, que eu quero ministrar, o teu coração, nessa noite, eu sei que daqui a pouco, vai ter oração, aqui eu sei, mas eu quero que você, no teu lugar mesmo, feche os seus olhos, feche os seus olhos, onde você está, coloque a mão no teu coração, se você puder, coloque a mão no teu coração, se você puder, em nome de Jesus Cristo, põe a mão no teu coração, em nome de Jesus, você leva o teu pensamento, a Deus, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus magnífico, Deus santo, eu apresento, Pai, diante do Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, Pai, que estão aqui nessa noite, Deus em primeiro lugar, eu repreendo, todo o mal, eu repreendo, toda obra contrária, toda obra maldita, toda obra maligna, que é feita, para tirar a atenção, para tirar o foco, desses que buscam, a tua presença, dos teus filhos, que buscam a tua face, todo o trabalho, feito em cachoeira, mata virgenas, encruzilhadas, em todos os cantos da terra, sejam desfeitos, nessa hora, em nome de Jesus, tua palavra diz, que se o inimigo, vier contra nós, por um caminho, por sete caminhos, ele fugirá, nós declaramos, Pai Santo, nessa noite, Deus, que os teus filhos, Deus, possam ouvir, a tua palavra, e eles venham, crer em ti, Jesus, então nós mandamos embora, todo o espírito, de dúvida, todo o espírito, de incredulidade, nós mandamos embora, em nome de Jesus, e nós convidamos, o Espírito Santo de Deus, que tem preparado o coração, tem preparado, essa terra fértil, para que ela possa receber, a boa, e poderosa semente, e ela possa crer, ela possa ser abençoada, por Jesus, nós declaramos Senhor, abençoa Senhor, a cada pessoa, que está aqui, nessa noite, com aquilo que elas, tem buscado, clamado, insistido, diante da tua presença, nós liberamos o céu, para a terra Senhor, nessa noite Deus, em nome de Jesus Cristo, que os teus filhos, Pai, conforme a fé que eles, tem Deus no coração deles, Pai, eles possam alcançar, aquilo que eles, tem buscado, tanto Deus chorado, tanto Senhor, pranteado, diante da tua presença, e nós cremos, que essas lágrimas, elas podem chegar, até o céu, te louvo Deus, te glorifico, e te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, e você pode aplaudir, no nome de Jesus, que eu passo a palavra, ao evangelista Filipe, que é o seu Espírito, que é necessário, que os seus adoradores, adorem o Espírito, e a humildade, é necessário, irmão, buscar a presença do Senhor, é necessário, para cada um de nós, para que nós possamos, permanecer em fé, na presença do Senhor, aleluia, Vem, Vem, amado nosso, precisamos sentir, teu poder, vem, amado nosso, vem, amado nosso, cumpra em mim, cumpra em mim, no teu querer, mais uma vez, vem, amado nosso, vem, amado nosso, precisamos sentir, teu poder, vem, amado, cumpra em mim, cumpra em mim, cumpra em mim, no teu querer, e ainda, vai, para que a terra se mude, e os montes se abalem, há um lugar em Deus, para que a terra se mude, e os montes se abalem, há um lugar em Deus, para que mais uma vez, vem, amado, vem, amado nosso, precisamos sentir, cumpra em mim, teu poder, vem, amado, amado nosso, cumpra em mim, teu querer, ainda, ainda, que a terra se mude, e os montes se abalem, há um lugar em Deus, para que mais uma vez, ainda, que a terra se mude, e os montes se abalem, há um lugar em Deus, para que mais uma vez, há um lugar em Deus, para que mais uma vez, há um lugar em Deus, para que mais uma vez, glória a Deus, você que acredita em Cristo, a palavra do Senhor, aplaude, aleluia, aplaude o Senhor, aleluia, glória a Deus. Amém. 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 Amém.